Alien, o oitavo passageiro, foi um filme impressionante e revolucionário. Então, como foi possível produzir um filme como Aliens, o Resgate, uma sequência tão boa assim? Nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês o que fez desse filme uma das melhores sequências de todos os tempos. Roda o vinheta. James Cameron pegou tudo o que Ridley Scott acertou em Alien, o oitavo passageiro e potencializou ao máximo na sua sequência. Mais armas, mais xenomorfos e mais mortes. Teve até uma mistura de batimóvel com tanque. Teve até a luta da Ripley com o Mecha-Suit lutando contra a rainha Alien com a memorável frase. Pouca gente sabe, mas as coisas não andavam muito bem para James Cameron naquela época. Ele era um diretor bem desconhecido, afinal de contas Exterminadores do Futuro ainda não havia sido lançado. E por conta disso, o estúdio ficou muito na cola dele. Qualquer decisão que ele tomava era questionada pelo estúdio e ele sofreu muita pressão. Mas James Cameron se manteve firme e forte e terminou o trabalho. Ele diz que o filme foi uma grande homenagem ao seu ídolo. Estou falando de Ridley Scott? Sim, James Cameron é, confesso, fã de Ridley Scott. E Sigourney Weaver foi até nomeada ao Oscar de melhor atriz principal graças a esse filme. A Ripley nesse filme é totalmente esculachada pela Waylon e o Tani, pois eles não acreditam na história que ela conta, né? Eles acham que ela está meio pirada. Até que eles perdem contato com uma outra nave e começam a acreditar na história dela e mandam uma equipe de mercenários para investigar e a Ripley como uma espécie de consultora de treta. E aí está a genialidade, né? A equipe fica zombando da Ripley, fica tirando um sarro com ela, até que é a hora que os xenomorfos aparecem, né? Aí o respeito chega. E esse desenvolvimento do personagem maravilhoso que deu muito certo no primeiro filme deu certo aqui de novo. Os mercenários, que eram os durões, os badasses, estão tremendo, estão tudo cagando de medo, mas a Ripley não. Inclusive a Ripley salva eles várias vezes. Mas num filme com xenomorfo, a morte sempre chega. E conforme os mercenários vão morrendo, o filme é tão bom que a gente sente a morte dele, né? Dá pra medir o quanto o filme é bom quando você sente muito assim a morte de um personagem considerado secundário. Sim, Marvel, estou falando com você, a morte do Mercúrio. Ele morreu e ninguém ligou. E os efeitos especiais e efeitos práticos melhoraram muito nessa sequência. Também, né? Sete anos de diferença entre o primeiro filme e esse, deu pra melhorar muita coisa. E não é só a ação, não é só o suspense, é também uma grande trama corporativa por trás de tudo. A Weyland-Yutani quer o xenomorfo a todo custo e finge meio que não saber o que está acontecendo. Manda mercenários para a morte certa simplesmente para o lucro, para usar o xenomorfo como uma arma biológica de guerra. Existe também a luta materna de Ripley, né? Que acabou de descobrir que perdeu sua filha, a Amanda. Enquanto a xenomorfo rainha acaba de perder seus filhos, tanto os xenomorfos quanto os ovinhos queimados que a Ripley queimou. E ambas estão meio que na luta por uma substituta, a Newt. Vocês se ligaram no easter egg dessa cena? Rainha matando o bispo? Alice, o resgate é uma sequência maravilhosa. Está no panteão das sequências perfeitas do cinema. Juntamente com Exterminador do Futuro 2 e muitos outros. Se você gostou, deixa aí um curtir. Se inscreva no canal que tem vídeos novos quase todos os dias. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Falou!